Você, meu amigo, minha amiga, cidadão mineiro, que custa pagar o seu IPVA, que tem que parcelar o IPVA, que às vezes não dá conta de pagar o IPVA e o IPVA fica atrasado porque não sobrou dinheiro, seu salário não deu e que a polícia te prende, você toma multa, seu carro é revocado. Você, meu amigo, minha amiga, cidadão mineiro, está pagando 4%, enquanto os amigos do governador, 1% de IPVA. Repito, como se não bastasse, os amigos do governador que pagam só 1%, quando pegam o carro, já não serve mais para eles, e vão revender, porque aí vai ganhar de novo, eles não querem pagar o IPVA sobre a diferença, que é o que está vigente na lei atualmente em Minas Gerais, e do qual já devem bons recursos para Minas, que fazem falta. É dinheiro que faz falta para a gente dar aumento para o servidor, dá para pagar o servidor da educação, dá para pagar o servidor da saúde, está certo? A gente vai apertar o governador, que tem que fazer pavimentação, tem que fazer pavimentação para ligar lá, Alto Rio Doce, Adores do Tuvo, Senador Firmino, tem que ligar lá, Ibertioga, Tepernidade do Rio Grande, tem que ligar lá, Serra do Salitre, Acarmo do Paranaíba, fazer pavimentação, fazer tapar buraco. Não, mas o Estado está quebrado, o Estado não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro. Olha, mas espera aí, o Estado não tem dinheiro para tapar buraco, para fazer pavimentação, mas tem para abrir mão de recursos, de receitas? Esse é o preço. ? ? Tchau.